Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 510 dias atrasada para a sua reunião com o Sr. Fenway Por favor, seu Dr. Géffimo Quinto Piso Calma 350 mil? Isso foi há centenas de anos? O que é que se passa? Vamos lá. 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 Falei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se o caminho para cima, o que resta é meu. Não vai ser nada fácil. Metal congelado na maior parte do caminho. Não está a tornar as coisas fáceis, doutora Sobek. Se as plantas conseguem agarrar-se aqui, acho que também consigo. Maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. Verdade. Os pacificadores não têm respondido às nossas ordens e tudo indica que se estão a replicar a um ritmo vertiginoso. Tudo o que eu vos posso permitir, que vos posso garantir, é que já estou a dedicar todos os recursos possíveis para alcançar uma resolução rápida para a situação. Por isso, quando ouvirem palavras negativas sobre a nossa empresa nos próximos dias ou até semanas, lembrem-se de que iremos ultrapassar isto. De que chegará o dia em que nada desto interessará. O pacificador... era o que chamavam as máquinas deles? Eram construídas para a guerra e não para a paz. Eram construídas para a guerra e não para a paz. Eram construídas para a guerra e não para a paz. Eram construídas para a guerra e não para a paz. Eram construídas para a guerra e não para a paz. Devia ter trazido um carrinho de mão. Devia ter trazido um carrinho de mão. Devia ter trazido um carrinho de mão. Dá para subir. Bastam alguns bons sítios para agarrar. Muito bem, consegui. O que é que irei encontrar? Não consigo levar mais. Todos os dados foram eliminados deste dispositivo. Quer implementar privilegios alfa para recuperar dados removidos? Ah, sim. Eu acho que sim. Foi recuperado, certo? Elizabeth, que bom ver. Foi há anos? Onde estão os advogados, Ted? Dispenso. Assim que aterrares, deixa que ir os 18 processos. Presumo que os teus dados confirmam isto. Muito bem. Isto promete ser interessante. Talvez pudéssemos almoçar juntos aqui. Sabes, falar um pouco... Eu conheço-te, Ted. Fizeste asneira e idas grandes ou não terias engolido o orgulho e mandado chamar-me. Deixa-me por tretas. Há um problema na linha combate. Os robôs assassinos? Classificadores, sim. Esses. Então desativa-os. Obviamente, Liz. Faluíamos, se pudéssemos. Eles não estão a reagir. Estás a dizer-me que nos deixamos estar descontrolados, Ted? É pior do que isso. Então mostra-me os dados. E aceito almoçar, mas... sozinha. O Ted Farrow trouxe Elizabeth Sobek até aqui? Mas eles odiavam-se. Vai recuperar mais um recerto, Gabi. Isto não é uma falha. É uma catástrofe. Estou consciente. É mau. Mau? Jesus, Liz. Não é mau, Ted. É apocalíptico. Construíste uma linha de robôs assassinos. Pacificadores. Que se alimentam de biomassa. Em emergências. E deste-lhes a capacidade de se multiplicarem. Autoprodução limitada. Controlada. Isso já era. A falha rompeu a cadeia de comando. Este enxame só aceita ordens dele mesmo agora. Achas que eu não... Tudo o resto não passa de alimento. E Ted, se esta taxa de replicação se mantiver, vai devastar a Terra em 15 meses. Não estou a falar da queda da civilização. Estou a falar da extinção. Percebo, Liz. Como é que eu paro isto enquanto está contido? Mas não está contido. Não pode. Tu sabes o que eu quero dizer. É claro. Antes que a verdade venha ao de cima, dizes tu. Liz, eu faço tudo o que disseres. Continua a trabalhar e aquilo que me recomendares, eu farei. Vou-te cobrar essa promessa, Ted. Os robôs do Faro ameaçavam toda a vida na Terra. Mas, de alguma forma, ela derrotou-os. O mundo dos ancestrais ruiu, mas a vida continuou. Ou não estaríamos aqui? Foi recuperado o cheiro de dados final. Projeto Zero Dawn. Jesus, Liz. Tenho de ver outra opção. Se houvesse outra maneira de resolver isto, eu já a teria proposto. Mas isto? Isto? Quando te pedi que te encontraste uma cura, não esperava que fosse pior que a doença. Não é pior, Ted. Pode ser trágico, mas é a nossa única hipótese. Agora assina a proposta. Assinar? Eu não posso assinar isso. Podes e vais. Isso? Liz, em consciência, não posso assinar isso. Tens uma escolha a fazer, Ted. Eu sei. Estou a falar contigo de um VTOL a caminho do comando robótico americano. Em 15 minutos vou reunir com o General Harris e outros chefes do Estado-Maior. O quê? Estás doida? Agora vais ter de escolher o que lhes vou dizer. Se assinares, digo-lhes que a empresa mais próspera da Terra assegurou os fundos necessários para desenvolver a Zero Dawn. Exatamente como a projetei. Se não assinares, vou certificar-me de que eles e o mundo inteiro fiquem a saber o que realmente causou a falha. Jesus, Liz. Não precisas de me ameaçar. Eu assino. Pensa no lado positivo, Ted. Daqui em diante podes fazer o que sempre fizeste melhor. Pagar a conta enquanto os outros sujam as mãos. Deus me perdoa. O que fez a solução dela ser tão terrível? O que é que ela fez para parar os robôs? Acesso insuficiente da Terra. Elevador expresso aberto. Nada... Disto faz sentido. A Sobek não podia ser minha mãe e ela viveu há muitos anos. Todas estas pesquisas e não estou mais próxima. É assim que reages a tudo o que ficaste a saber? Choras como uma criança mimada? Devias mesmo tentar falar comigo assim, cara a cara. Como queiras. Não fazes mesmo ideia da importância das descobertas que fizeste, Eloy. Esperava mais de ti. Com quem então? Tens cara. Também tens nome? De todas as perguntas que podias fazer, achas que essa é mesmo a mais importante? Passei décadas a investigar as ruínas dos ancestrais, a tentar resolver o mistério que ditou o destino deles. Durante vários anos suspeitei que os robôs do Pharaoh tinham destruído a sua civilização, mas nunca consegui confirmar. Descobriste mais sobre as ancestrais em minutos do que eu na minha vida inteira. E queres saber... Como me chamo? Silence. É assim que me chamo. E que tal... Tentares fazer-me outra pergunta? Algo menos banal. Se és tão esperto, como sabes tão pouco depois de uma vida a esgravatar na terra? Não tenho culpa que sejas mau naquilo que fazes. Vim investigar estas ruínas à procura de Elizabeth Sobeck. Não por causa do que ela fez há vários séculos, mas porque algumas pessoas estão a tentar matar-me. Agora... Tenho problemas maiores para me preocupar do que as suas tretas. Parabéns. Deixaste de lamúrias e passaste a fazer birrinhas. Tenho a certeza que Elizabeth ficaria orgulhosa de ti. Tens de controlar-te e começar a pensar direito. Só assim irás entender a verdadeira dimensão dos teus problemas. De que raio é que estás a falar? Perseguiste um inígla pessoal e encontraste um mar de mistérios. O elo comum é a tua ligação com a Elizabeth Sobeck. Mas qual é a ligação? Ela não podia ser minha mãe se viveu há séculos. Não sabemos ainda. Só conseguirás descobrir se insistires, se continuares a investigar. Graças a ti, só agora sabemos que os robôs do Faro ameaçaram exterminar a vida na terra. Mas isso não aconteceu. A civilização dos ancestrais foi destruída, mas a vida... a vida foi salva. Obviamente. Então... O que fez a Elizabeth? Como é que ela impediu que os robôs destruíssem tudo? O que foi o projeto Zero Dawn? Excelente pergunta. Então... Estás preparada para encontrar a resposta? Claro que estou. Então, porque é que estás aí especada? Mais devagar, Silence. Tens algumas explicações para dar. Já disse o que tinha a dizer. Se continuas com dúvidas, despacha-te e não me faças perder o meu tempo. Disseste que sabias há algum tempo que as máquinas de guerra do Faro destruíram a civilização dos ancestrais? Tudo indica que sim. Mas só agora compreendi a ameaça em que se tornaram. Conseguiam transformar biomassa em combustível e a classe Horus era capaz de fabricar mais robôs. Como um caldeirão com pernas. Mas os robôs que vimos até agora, os corruptores e os heraldos da morte, não fazem essas coisas? Ainda não, pelo menos. Por agora ainda não encontramos robôs sem danos. A 100% quem sabe do que serão capazes. Se não tens mais nada a dizer, podes ir. Oh, não. Estou apenas a começar. Tens andado à boleia do meu foco. Sem arriscar nada, enquanto eu arrisco tudo. Só tenho de tirar esta coisa da minha cabeça e ficas cego, surdo e mudo. Então para de te queixar e vê mais é se me respondes. Muito bem. Continua. Então, pelo que sei, o Eclipse está apenas a seguir ordens. É o Eides que me quer morta. Quem é ele? Não sei. O Eclipse descreve-o como uma sombra oculta, uma espécie de diabo. Aquela coisa que falou comigo lá fora, que fez aquele foco explodir. Era o Eides? Não. Parecia uma pessoa, nem uma máquina. Mais tipo um fantasma. Com uma voz terrível. A única certeza que temos é que te quer matar. Por causa da minha ligação à Elisabeth. Tem de ser. Aides está a servir-se do Eclipse para ressuscitar robôs do Pharaoh. Mas se a Elisabeth encontrou uma forma de os parar há séculos, se construiu armas especiais, talvez o Aides tenha medo que eu faça o mesmo. Alguns dados antigos que eu consegui recuperar indicam que estavam a ser desenvolvidas super-armas. A civilização dos ancestrais talvez se tenha autodestruído para impedir os robôs. E quem és tu, Silence? E quais são as tuas intenções? Tens mesmo de tornar isto... pessoal. Sou um lobo solitário que abandonou a sua tribo há muito tempo. É um explorador de locais proibidos que procura informações perdidas. Tal como te disse. Por que sabes tanto sobre o Eclipse? Eu por acaso sei muito sobre muitas coisas. Se estás a perguntar se trabalho para o Eclipse ou outro grupo, então a resposta é não. Sou completamente independente. Tens usado o meu foco para me espiar. Como é que isso é possível? Os focos imitem... um sinal. Uma voz que apenas outros focos conseguem ouvir. Sei como ligar essas vozes umas às outras, sem fazer com que falem entre si e que comuniquem, mesmo por largas distâncias. Como aprendeste a fazer isso? Vários anos de estudos e experiências. Teoricamente não é muito diferente converter máquinas. Eu converto focos. E consegues espiar através de outros focos do Eclipse também? Às vezes. Só posso dizer que a converter as ligações deles é... complicado. Será que há alguma hipótese de Elizabeth Soubeck poder ainda estar viva? É muito improvável, mas... não impossível. Há algumas informações antigas que recolhi mencionam técnicas de extensão de vida. Mencionam farmacéuticos. Uma palavra antiga para medicamentos. Mas ainda estavam a tentar aperfeiçoar formas de congelar e descongelar pessoas. Congelar e descongelar pessoas? Chama-se criogenia. Mas eles tiveram alguns problemas com isso. A julgar pela sabedoria da Elizabeth. Não seria surpreendente se ela tivesse descoberto uma forma de se tornar imortal. Mas estou apenas a especular. A perder tempo. A Elizabeth disse ao Ted Farrow que há um tal de... comando robótico americano para alertar sobre a Zero Dawn. Esse local ainda existe. São ruínas. Os Osrams chamam-lhe Sepulturas. Sepulturas? Nome alegre. Encontra-se nas montanhas orientais. Enterrados são as peças torcidas de um demónio metálico. Um BOR-7 Horus, que sabemos agora ser o seu nome oficial. Eu entraré em contacto quando lá chegares. Mal posso esperar. Um dia vamos conhecer-nos. Espero que aprenda os melhores modos entretanto. Bem, este ser vai ser muito mais rápido do que subir até aqui, ao menos isso. Segue-se o comando robótico americano. Para saber os segredos da Zero Dawn. E aí? Bem... Vamos lá. 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 Vamos lá.